Então a gente tem que ter muito cuidado que as pessoas se valem de mentiras Às vezes de bobo, porque não se sustenta Mas as pessoas querem impressionar Então as pessoas têm que entender que ser quem a gente é Talvez seja a coisa mais libertadora, a coisa mais chique que existe É possível nunca mentir? Não, porque existem mentiras Por exemplo, você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo A pessoa está, tipo assim, virou outra pessoa No sentido negativo Ou ela engordou demais, ou ela está muito abatida Ou ela... alguma coisa Você chega e fala, nossa, você está horrível Não, existe uma coisa social das mentiras que são Para você harmonizar o ambiente Você fala, nossa, quanto tempo eu não te vejo Está com a mesma carinha Pode ser que esteja com a mesma carinha Eu reconheci Mas você não abre uma coisa de ofender ou de magoar Você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa Para ela estar naquele estado Então existem essas mentiras que a gente chama de mentiras diplomáticas Harmonizadoras de ambiente social Mas isso ninguém ganha Você protegeu em alguma coisa Não, ninguém ganha com isso Você está fazendo ali só para não magoar alguém Entendeu? Agora, quando uma pessoa, por exemplo, mente E em rede social tem muito isso Uma pessoa cria lá, bota fotinho E diz que é uma opção de coisa que não é É uma pessoa que nem trabalha Está dentro de casa, sem fazer nada Aí a pessoa bota que é formada nisso É terapeuta daquilo, eu não sei o que Eu não sei o que Ela está criando uma mentira Se você for pesquisar Você vai ver que é mentira Mas as pessoas não pesquisam As pessoas não acreditam no que querem acreditar No sentido, assim, de não querer procurar a verdade É diferente Essa pessoa, ela cria as mentiras Para poder ou seduzir Ou ser aceita Ou criar uma identidade Porque ela não tem nenhuma identidade Ela quer criar uma identidade Mas ela sabe que está mentindo Não é uma questão do tipo assim Ai, gente, ela realmente acha que é aquilo Não, não é Uma personalidade que pode fazer isso O borderline pode fazer isso Para não ser rejeitado Para poder ter uma... É para se sentir aceito em alguma situação Ter uma identidade Que seja... Que traga uma suposta autoestima Porque a autoestima não se cria em mentira Né? É... Por exemplo A personalidade histriônica pode fazer isso Para chamar a atenção Né? Ou a personalidade narcisista pode fazer isso Também Mas para ganhar os aplausos Para você achar maravilhoso Fantástico Bacana E o psicopata também mente Mas o psicopata mente Com objetivos muito claros Todos têm seus objetivos Todos têm Mas assim Não necessariamente Ganhar algo O psicopata Ele mente Para justamente Ter um ganho com aquilo No sentido assim De... De te dar um golpe De tirar os seus bens E um psicopata Diferente dos outros Que as pessoas em geral Quando mentem Elas não gostam De olhar muito nos olhos Né? O psicopata mente Olhando nos olhos Com muita tranquilidade Até porque Quando você olha nos olhos Você quase que Você faz uma postura animal De enfrentamento do outro Né? De constrangimento do outro Um tigre Quando vai pegar uma presa Ele encara nos olhos Isso na natureza A gente vê O psicopata Ele mente Olhando na tua cara Com a maior cara de pau O psicopata Ele Não Ele literalmente Não se importa Ele Ele muda o assunto Mas muda Se você voltar Ele se torna Mais agressivo Se você questionar muito Ele vai fazer uma teoria De que você É que obrigou ele a mentir A mitomania Que é essa mania de mentir Em geral O mitomaníaco Ele mente Por nada Ele mente Não é necessariamente Para ganhar alguma coisa É porque Ele acha que fica Mais interessante Então por exemplo Você me conhece Aí você fala assim Ah Bia Você é o que? Ah eu sou astróloga Eu sou psiquiatra Eu sou psicanalista Eu tenho doutorado Mestrado Em astronomia Eu também faço gastronomia Sabe aquela pessoa Que você olha E vai dizer Gente como é que essa pessoa Dormiu E eu vejo muitas pessoas assim Se você for ver Alguns perfis Nas redes sociais Gente a pessoa tem Uma qualificação Já fez tudo Ou então aquelas pessoas Que não Mas entendem de tudo Você está numa Numa rede de amigos Aí de repente Chega um amigo Trouxe algum outro amigo Esse amigo sabe de tudo Tem gente que é assim Entendeu? Que fica falando aquilo tudo Aí você fala Mas por que? Porque eu já morei em Paris A pessoa nunca foi A pessoa nunca foi Trabalhei ali na Torre Eiffel Aquilo A altura Daquela coisa Você vê Paris Não sei quanto Ângulo Aí você vai ver O cara simplesmente Foi na internet E viu as informações Então a gente tem que ter Muito cuidado Que as pessoas se valem De mentiras Às vezes de bobo Porque não se sustenta Mas as pessoas Querem impressionar E aquele negócio A maioria das pessoas Não vai atrás Ver se aquilo é verdade Isso é uma coisa Muito ruim É que nem as pessoas No Brasil Por exemplo Alguém vai trabalhar com você As pessoas ficam incomodadas Ah mas eu não posso Ter referência Mas não é referência É saber um pouquinho De pessoas que conhecem Aquela pessoa A gente vive num mundo De hoje em dia Ainda mais com essa questão Da rede social Quem produz os seus conteúdos São as pessoas Então elas podem criar O que quiser É verdade Ficou muito mais fácil Mentir Ficou muito mais fácil Fazer um auto marketing Se você for hoje Abrir redes sociais E abrir internet Você vê pessoas vendendo Coisas inacreditáveis É bom pra chulé Pra impotência Pra calvície Pra tudo Então em princípio A pessoa pode dizer Que é o que for E num mundo onde você Hoje As pessoas Que trabalham com marketing Sacam muito mais De funcionamento cerebral Do que as pessoas Que precisam conhecer O seu próprio cérebro As coisas ficam assim Então estudem Estudem Porque assim Só a gente saindo Da faixa da ignorância Em relação ao funcionamento mental O que a mentira serve Pra que não serve Como é que o cérebro É facilmente enganado Seduzido É que a gente vai poder Ter a liberdade De lidar com as verdades Então as pessoas Têm que entender Que ser quem a gente é Talvez seja a coisa Mais libertadora A coisa mais chique Que existe Eu acho Você ser você E não ter nenhum constrangimento De colocar as suas verdades Porque as suas verdades São o que te legitima Todo o resto Qualquer outra mentira Tá criando uma outra coisa Que não é você Então essas coisas Que a gente tem que começar A lidar melhor com a verdade Porque a gente vive Uma era de mitomaníacos Eu acho Eu acho Quase uma epidemia Eu acho Quando a pessoa quer Em geral Ela vai querer falar a verdade Para não perder alguma coisa Aí já não é tão válido Eu acho Que a gente tem que Isso tem que ser embutido Muito desde pequeno Essa coisa da verdade É a única coisa que liberta É a única coisa libertadora Para tudo Já pensou em ter uma biblioteca De livros online? Onde você pode acessar Diversos livros Temas E autores Livros sobre finanças Investimentos Mentalidade Entre outros temas Acesse o link Que está na descrição Do vídeo Para saber mais